No dia 20 de junho, o ginásio do Ibirapuera foi palco das finais do futsal masculino, categoria Mirim, dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. A escola que ficou com o título de campeã dos jogos foi a escola professor Carlos de Moraes Andrade, que venceu a equipe da escola Major Cosme de Faria, que garantiu a medalha de prata. O bronze ficou para a escola Moacir Campos. O GESP é uma realização da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e Educação, com execução da Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo. Agradecer a molecada que foi muito nos treinos, aplicados, o jogo foi tranquilo para a gente, conseguiram tocar uma bola bem fácil. E agradecer ao evento que foi muito bom para a gente. E agora vamos para outra fase e tentar conseguir mais uma vitória e cada vez mais tentar ser campeão aqui do estado. Eu queria falar que nós ganhamos, nós estamos vivos pelo lado do Carlos de Moraes e nós queria agradecer muito o goleiro que salvou. Agradecer ao professor Carlos e os meus amigos. Agradecer ao professor Carlos de Moraes de Moraes de Moraes. Legenda Adriana Zanotto